O crime aconteceu nos fundos deste residencial que fica no Parque Bandeirantes, região sul de Rio Verde. Depois de tentar estuprar a vítima, o homem usou esta barra de ferro para atingir a cabeça da mulher. O autor trabalhava aqui como zelador através de uma empresa terceirizada. A vítima, como todas as manhãs, fazia este mesmo trajeto, trabalha com recicláveis. Nesta segunda-feira não foi diferente. O que mudou nesta história é que ela acabou numa emboscada. Um funcionário do condomínio tentou estuprá-la. Quando ele tentou estuprá-la, ela começou a gritar, dizendo que estava grávida. Foi então que ele pegou uma barra de ferro e começou a golpeá-la na cabeça. O homem foi preso poucas horas após o crime. Para a polícia, ele disse que a mulher tentou agredi-lo. Ele relatou para a gente que ela teria empurrado ele dentro de uma cisterna, mas essa versão não é verdade. Ele já foi encaminhado para a casa de prisão provisória e vai responder por tentativa de homicídio. A mulher, que teve traumatismo crâniano, está internada em estado grave no hospital. Tchau!